Oi pessoal, Fernando Augusto aqui, coach especialista em mercado odontológico, vídeo 97 do desafio de 365 dias. Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre o livro Inteligência Positiva, do Shirzá Xamini. O livro começa com uma série de perguntas que o autor faz, como por exemplo, por que a maior parte das resoluções de ano novo é deixada de lado ano após ano? Já estamos chegando ao final de mais um ano, hein? Por que a maior parte das pessoas que fazem dieta cedem ao efeito sanfona? Por que aquela voz irritante e ansiosa em nossa cabeça vive voltando para nos torturar quando estamos tentando dormir? Por que a nossa felicidade plena é tão curta depois de alcançarmos o que achávamos que traria uma felicidade duradoura? Por que novas habilidades de liderança adquiridas em workshops em pouco tempo dão lugar a velhos hábitos? Por que que retiros caros de fortalecimento coletivo só resultam em eficiência temporária? E a resposta que ele dá a todas essas perguntas, o que faz com que todas as nossas tentativas de evoluir sejam um fiasco, é que nós nos sabotamos. Na verdade, a nossa mente nos sabota. A nossa mente pode ser a nossa melhor amiga, como também pode ser a nossa pior inimiga. Sem que a gente perceba, sabotadores internos não identificados provocam a maior parte dos empecilhos das nossas vidas. Então, o que o autor sugere é que a gente analise quanto do nosso tempo a nossa mente passa sendo a nossa amiga e quanto do nosso tempo ela passa sendo a nossa inimiga. A inteligência positiva mede a força relativa dos dois modos da nossa mente. Uma inteligência positiva alta significa que a sua mente trabalha mais tempo te ajudando e uma inteligência positiva baixa indica que a sua mente passa a maior parte do tempo te atrapalhando. Um bom exemplo é o seguinte. Imagine que você tenha uma cirurgia muito importante e complexa amanhã. Se a sua mente fica lhe dizendo para você se preparar para o melhor para essa cirurgia, ela está a seu favor. Mas se ela te acorda no meio da noite lhe dizendo que você precisa se preocupar porque algo pode dar errado, então ela está lhe sabotando de alguma maneira. Então, para que você entenda por que é muito mais fácil a nossa mente nos atrapalhar ao invés de nos ajudar, basta você ter em mente o que o autor relacionou 10 sabotadores internos diferentes e apenas um elemento que trabalha ao nosso favor. 10 sabotadores e um elemento que atrapalha. 10 contra e um a favor. Então, nos próximos vídeos você irá conhecer quais são esses sabotadores, o que eles dizem, como pensam, quais são suas características, quais são os seus sentimentos e, principalmente, quais são as mentiras que eles usam para justificar a permanência deles dentro das nossas mentes. E no final da série eu vou compartilhar o que a gente pode fazer para neutralizá-los. E eu vou deixar um link aqui na descrição para que você já saiba qual o nível de intensidade de cada um dos seus 10 sabotadores internos. Se você fizer o teste antes, vai facilitar o entendimento de cada um deles. Então, nos próximos vídeos vamos falar sobre cada vídeo falando sobre um sabotador. Então, fique ligado que amanhã eu venho com o chefão de todos os sabotadores, o crítico. E já sabe, se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreve no canal Fernando Augusto Coach no YouTube e deixe o teu comentário aí que eu quero saber a tua opinião. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!